Beleza, estamos de volta depois do rápido intervalo, vamos continuar aqui com o programa. Tenho o prazer de receber no estúdio da TV Mar Canal 25 a jornalista Daniele Mota, ela que faz parte também do projeto Mãos que Ajudam. E por que eu estou convidando aqui a Daniele para vir para cá, para o plano, para conversar comigo? Por quê? Porque mais de 200 jovens participam de jogos interreligiosos aqui em Maceió. Com idades de 15 a 25 anos, os participantes e nessas ações são realizadas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em parceria com várias religiões, católicos, espíritas, batistas e etc. E também a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Daniele, vem para cá para ter um papo com a gente. Prazer em recebê-la, jornalista. Prazer, tudo bem. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda, tá certo? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho do projeto Mãos que Ajuda antes de entrar nos jogos interreligiosos, por gentileza. Bom dia. Bom dia. O projeto Mãos que Ajuda é um projeto mundial de voluntariado e ajuda humanitária. Certo. E aí a gente está sempre fazendo eventos e esse específico do dia, agora dia 19, no sábado na praia, ali na Orla da Pajossara, é em alusão ao Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Que maravilha. Quer dizer, o envolvimento de pelo menos 200 jovens, é isso? Mais de 200 jovens. É uma logística enorme para a realização de um evento. Como é que está sendo preparada essa logística? A gente já viu aqui que tem parceria aqui com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, né? Mas fala um pouquinho como é que vai ser distribuído. Quantas pessoas trabalhando no dia do evento ou nos dias de um evento, né? Olha, nós somos mais de 100 voluntários. Nossa, mais de 100? Mais de 100 voluntários. E quais as modalidades esportivas, Daniel? São quatro modalidades esportivas de praia. Certo. Vôlei, handball, futebol e queimado. E você vai ficar só nos baixos dois ou vai jogar também? Eu vou ficar só nos baixos dois. Só nos baixos dois. Eu gostaria de jogar, eu gosto muito do futebol. Ah, você gosta de futebol? Olha, que maravilha, Márcio. Então, isso é uma boa notícia, né? A mulherada, de fato, está ocupando espaço. Antigamente, as pessoas falavam o seguinte, ah, porque futebol é coisa de homem e tal. Hoje, tem mulher que joga melhor. A Marta, por exemplo, é melhor do que muito perna de pau que tem por aí que se acha astro, né? É, verdade. Ela tem um futebol incrível. Agora, Daniela, para um pouquinho pra gente aqui a respeito dessa... O que é que é preciso fazer pra poder participar? Quem pode participar, quem não pode? Olha, são jovens de 15 a 25 anos. Infelizmente, a adesão foi maravilhosa e, por isso, as inscrições foram encerradas. Mas, mesmo assim, a gente faz o convite pra toda a população que quiser comparecer. Vai ser um dia de muitas atividades. Nós vamos ter um DJ pra animar essa turminha. Opa, que maravilha. Então, a gente convida toda a população pra estar presente no evento, pra apoiar todas as pessoas que quiserem estar lá. E nós vamos receber com muito carinho, com muita gratidão. Dia 19 agora, né? A partir da concentração, 7h30 da manhã. Às 7h30 da manhã. Certo. E os jogos vão ficar até as 5 da tarde. Tá, naquele primeiro campo da Pajussara, viu, gente? O primeiro campo da Pajussara, né? Na orla, ali, logo no início. Ou seja, é uma oportunidade muito boa. Quatro modalidades esportivas envolvidas. Mais de 100 pessoas engajadas também nesse evento. Que terá futebol de praia, handball de praia, né? Que é o handbeat, vôlei de praia e queimado. Ou seja, quatro modalidades esportivas com muita gente. Né, Daniel? Vem mais pra cá um pouquinho. Mas aí, se o Lino não pedisse, você tá com essa função. A função é sua. Enquadra, Daniel, né? A função é sua. Olha o quadramento, Dani. Ela se afastando. O Lino veio ali, o Lino levantou e só veio assim, ó. Pronto, se aproxima. Todo mundo é pra entender, né, Dani? Mas o problema é que o cara fica mudo ali, fica difícil. Não, não, não é. É difícil. Valeu, Lino. Parabéns, mais uma vez. Nota 10 pra você. Lino, obrigada. Eu tava quase indo pro outro estúdio, não foi? Daniela, vai ter algum tipo de premiação? Sim. Como é que funciona? Todos os jovens que vão participar, vão receber medalha de participação. Não vai ser uma competição. Vai ser uma integração entre os jovens dessas diversas religiões que vão participar. Justamente por isso a gente tá promovendo a tolerância religiosa, né? A humanidade se desenvolveu em tantos aspectos e quando a gente pensa em respeito mútuo, tem tanta coisa pra avançar ainda. Não é verdade. Não só na esfera religiosa, em muitos outros. Não é verdade. Por isso a gente promove o respeito mútuo de você ter o direito de acreditar onde e como você quiser. Não é verdade? Você ter o privilégio de ter sua fé, sua crença respeitada. É isso que a gente tá promovendo nesse jogo. Que maravilha. Isso é muito importante. Muito importante. Na semana de comemoração ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? Ainda é muito presente essa tal intolerância religiosa que nós estamos acompanhando. É claro que em alguns pontos do planeta essa intolerância fica bem mais explícita porque existem mortes em massa todos os dias. Mas aqui no Brasil, Daniela, ainda existe essa situação? A gente percebe isso, né? Quando você fala que pertence a uma determinada religião, algumas pessoas criticam a sua fé. E aí você pensa, como em pleno século XXI, com tanto desenvolvimento, com tanto avanço, a humanidade ainda precisa parar pra olhar e respeitar o outro. O princípio da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Dizer, olha, eu quero ser respeitado pela minha crença. Com certeza. Pois é. Um exemplo disso que a Daniela está colocando aqui, e aí nós precisamos, o Márcio, Lino, precisamos ressaltar isso. Qual é aquele dia que as pessoas se reúnem, eu sou péssimo nessas coisas de datas, pra fazer a entrega das oferendas a Iemanjá? Qual é aquele dia? Dia 2? Dia 2 de fevereiro. É, dia 2 de fevereiro, né? Pronto. Naquele mesmo dia também é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, é isso? É o mesmo dia? Qual o dia que conflita datas? Nossa Senhora do Bom Conselho, é isso? Nossa Senhora do Bom Conselho, não é isso? Pronto. Quando se tem uma manifestação como essa, é preciso colocar, e eu digo isso porque nós já fizemos matéria, a polícia, pra que as pessoas não se encruzem, pra não ficar naquele clima de provocação. Pessoas que trabalham com a fé. É uma pena. É lamentável esse tipo de coisa. Então, o cara tem a adoração dele por imagem, se tem a adoração dele por qualquer tipo de coisa, é preciso respeitar. Eu acho que funciona dessa forma, né? Com certeza, você respeitar o direito mútuo da pessoa crer naquilo que ela achar que é bom pra ela. Sim, com certeza. Se ela acha, olha, eu sou uma pessoa melhor porque eu acredito, tenho essa fé, que bom, eu só preciso respeitar. Isso. Não é? E você pensa hoje em dia, como não? Como não respeitar? Por que acontece isso? A gente vê muitos exemplos, né? Nunca houve invasão em igrejas no Brasil. E hoje está. E a gente viu dois registros no ano passado de invasão. Na verdade. A igrejas. Então, é assustador. E o que a gente quer promover é justamente o contrário. É dizer, olha, eu respeito a fé da outra pessoa. Isso aqui é o mais importante. Preciso respeitar o outro. Isso aqui é o mais importante. Vem mais pra cá. Sim. Vem pra cá. Lindo, meu. Vamos pra cá começar. Meus companheiros. Meus companheiros. Resolvi quebrar aqui o gelo e vim pra cá também. Vem pra cá começar. Fica à vontade ali. Bom, os que ajudam também têm outras atividades, além dessa prática esportiva. Explica pra gente também. Muitos projetos de voluntariado e programa de ajuda humanitária. Então, assim, se você precisa fazer alguma atividade em alguma empresa e não tem voluntários, é só entrar em contato com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a gente vai lá pra fazer acontecer o seu evento, o evento que você programou, se você não tem voluntários. Além disso, a gente tem o nosso programa de ajuda humanitária. E aí a gente tem alguns dias nacionais, por exemplo, a gente vai à maternidade promovendo... A gente confecciona kits pra bebês, entrega, a gente reconstrói escolas, praças. E aí, além disso, nós somos os primeiros a chegar. Muitas pessoas não sabem disso. Quando acontece uma catástrofe nacional. Você tá de brincadeira, rapaz? A gente tá conversando com a entrevista certa. Você tá de brincadeira? Não, não, não. Não é do mesmo. A gente entrega depois de programa. A gente tem... Desculpa aqui. A gente tem um bom... Não, 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 não. Coloca o microfone dele. Coloca o microfone dele. Coloca o microfone dele. Pode continuar, desculpa. No meio do programa... Tá vendo o Profeta Azul? O Profeta Azul. É, o Profeta Azul. Ele tá se vendendo como profeta. A Dani chegou lá e perguntou, como é que você se chama? Eu sou Márcio André, Profeta Azul. Não, mas... Eu tava registrando aqui. Deixa a moça recuperar o raciocínio. Coloca o microfone dele. Então, voltando. Então, nós somos os primeiros a chegar com água, alimento, estocado. Muitas pessoas não sabem disso. Isso é muito bom. Muito interessante. No mundo inteiro. O programa Mãos que Ajuda. Ele tem no programa... No mundo inteiro, assim como a igreja... É, de Jesus Cristo dos Santos dos Dias. Quantos anos você tá como voluntária no projeto? No programa Mãos que Ajuda. Eu vou revelar a minha idade. Pula, 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 pula. Tá bom, tá bom, tá bom, 22. 16. Mudou a sua vida o programa? Mudou totalmente. Eu sou... Ai, assim, quando você ajuda o outro, né? Quem ganha mais é você do que a pessoa que tá recebendo o dinheiro. Perfeito. Com certeza. Muito bom. Coloca o cartaz aqui. Vamos ao cartaz. Vamos ao cartaz. Vamos ao cartaz. Preste atenção no serviço, rapaz. Aqui, semana de comemoração do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vai ser muito bom, porque vai ter gente de todas... As religiões. As religiões. Todas as crenças. Isso. Queimado. Faz muito tempo. Mas eu sou ruim. Eu era bom, viu? Eu sou ruim de queimado. Eu sou ruim de queimado. Eu vou explicar a você. Além de ter uma pouca mobilidade... Mas é fácil, é acertado. Olha a espessura de leste a oeste. Repare só como é que funciona. Eu acho que é uma volta no país. Isso aqui, para poder a bola realmente... Márcio, não deixa o Viderlan fora do enquadramento, não. Não, mas sou eu que estou saindo do enquadramento. Sou eu que estou saindo do enquadramento. Eu vou vir mais para cá. Olha a espessura de leste a oeste aqui, para você ver. Cruza o país inteiro. Eu acho que vai de Maceió até Cuiabá. A Danica é bonzinha, né? Eu gostei. Ah, sim. Mobilidade boa, né? Agora eu jogo futebol. Ah, né? Atleta de futebol. Eu gostei. Eu falei de elogia isso aí, que é muito legal. Tem uma pergunta aqui que a gente costuma fazer. CSA ou CRB? CSA. Não, não, não. Se não quiser, não se prenda. Não se prenda. Está tranquilo. Não se prenda a sua paixão. Ela tem que dizer o time. Está dando uma confusão. Eu já disse o meu. Vasta Gama. Eu sou CRB. Eu já disse o meu. Sou Vasta Gama. Você também é CRB, Canhão. Você também é CRB. Sou Vasta Gama. Daniela é CSA. Eu conheço. Rapaz. Eu conheço o meu já. Ela é CSA. Por sinal, ela já vestiu minha camisa emprestada. Foi ou não foi, Daniela? Exatamente. A torcedora do Dimensão Capela. O pessoal está querendo que eu seja asa. Ah, mas não é. Querer é uma coisa. Poder é outra. Ela é CSA. Tá certo. Eu vou responder. Responda, responda. Responda. Eu sou regateana. Quais, 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 quais. Rebelou? Sou regateana. Parabenizo os azulínos que... Subiram, foram para a Série A. O futebol alagoano é maravilhoso. Não é? Conhece aquela lenda física, tudo que sobe... Desce. Você está dizendo que o Zé Cé vai descer. Lindo, nem tudo que sobe desce. Ah, tá certo. Eu acho que, assim, é maravilhoso você ter, no futebol alagoano, um time na Série A. Sim. Com certeza. E é tão bom. E aí a gente fala também do respeito. Rapaz, é. Entre as torcidas. É verdade. É tão bom você poder ir com a sua família. Você poder ir com a sua família no estádio e você não assistir. Fazer uma festa é um momento de diversão. E você não assistir uma cena de violência entre torcidas. Tá vendo? Dando uma aula aqui. É difícil. E tem poucas oportunidades de lazer no nosso estádio. Isso é muito bom. E um clássico é maravilhoso. Tem sim, como é? Aquela energia concentrada no estádio é maravilhoso, Profeta Azul. Eu concordo, concordo. E aí você precisa respeitar. Isso. Não é verdade? A gente brinca, tira uma onda. Esse programa brinca muito. E aqui eu acredito que nós preservamos a essência do esporte. Vá. Pode dar o troco. Diz. Enquanto ele falava aqui, você falava, eu estava botando peso. Agora está botando. O que eu quero dizer é o seguinte. Aqui nós preservamos a essência do esporte. Se o esporte fosse tratado com tanto divertimento, com tanta infantilidade como nós tentamos aqui colocar, nós não teríamos violência no estádio. É verdade? Dani, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Andar um reforço aqui, Josiel. Fica bochando. Maravilhoso. Já que você é jornalista, você vai olhar para a câmera 2 ali. Sim. É isso. Ela que tem toda a simpatia do mundo. Sim. Vai fazer o chamamento para o nosso telespectador. Vamos entrar? Poder. Só você agora. Eu quero convidar todos para estarem presentes nesse sábado agora na Orla da Pajossara, das 8 até as 5 da tarde, para esse evento maravilhoso em relação ao Dia do Combate à Intolerância Religiosa. Agora você aproveita, já encaixa também e chama o intervalo. E aí, vamos chamar o intervalo.